Hoje, 13 de fevereiro de 2017, uma guarnição comandada pelo Tenente Marcones está apresentando o Magnum, lá do bairro 13 dela, que tem apenas 18 anos de idade, que já tem crime de homicídio, respondendo aqui na comarca de Bacabal. Magnum, vou lhe entrevistar aqui, uma entrevista totalmente diferente. O que você tem a falar para o Romarinho? O que levou a você a entrar nesse mundo do crime? Passou primeiramente aí uma péssima noite, não tem? E lhe dizer também que isso daí é só engano, só laranjado, não tem o Magnum, que eu não tenho nada a ver nisso daí não, assim. Qual foi o seu primeiro assalto, Magnum? Ah, meu primeiro assalto aí tinha uns 11 anos. 11 anos? Está com 7 anos na carreira desse crime. Ah, passou? Acho que é, é, daí. Você já matou quantas pessoas, Magnum? Não matei ninguém, não. Só tem um crime na corte? É. Aquela pessoa lá que estava dormindo, né, o senhor, né? Por que você matou ele? Ele foi lá em casa para me matar lá, só levou o cara na casa para me matar. Foi para ele matar, foi? Ah, não. Caso de que? Hum? Caso de que? Ah, passou, ele disse. Eu disse que eu estava sendo acusado de ter tentado matar o filho do cara lá, não tem? Aí ele, o pai do cara lá não sabia onde era a minha casa, ele foi lá e levou lá um cara lá em casa. Aí ele foi por conta de outro crime, né? É. Aí ele foi mostrar sua casa para a pessoa, foi isso? Ó, né? Aí ele ficou com medo de morrer, né? Ó. Quem seria essa pessoa que você teria matado? Ah, passou? Daí deixa para lá, aconteceu já, né? Fala aqui de boa para o Romarinho, Magno, vai. Para o Romarinho. Fala aí, vai, qual foi esse teu primeiro crime? Foi faca ou foi arma de fogo lá utilizada? Arma de fogo. Você deu quanto cheiro nele? Fala doido. Foi onde esse primeiro crime? A marandria dela mesmo. Como era o nome da vítima? Hum? Como era o nome lá da vítima? Não estou ligado, não. É isso que você matou lá na rede foi o segundo crime seu, né? O senhor está dizendo. Foi, né? Você consegue dormir à noite, Magno? Esse crime de homicídio já praticado por você? O McDonald's, eu tenho que querer me matar, como é que dó? O que passa pela cabeça dessa pessoa que já tirou a vida de duas pessoas? Passa, eu... Não tenho mais nada a perder, não, tá vendo? Matar ou morrer, né, Magno? É, matar ou morrer. O cara que entra nessa vida aí é pra matar ou morrer, isso. Magno, tira uma dúvida aqui do telespectador que está acompanhando essa entrevista exclusiva que você está concedendo aqui pro Romarim. A pessoa consegue dormir ou não? Quando mata uma pessoa, tira uma vida. Passa, depois que eu fecho o assalço, eu dormi a minha. Mas não pensa na pessoa, não? Não pensa em ninguém, quem morre até morre. A alma da pessoa não aparece, não? Nunca vi essas coisas, não. Você tem um gosto de matar, Magno? Hum? Você tem um gosto de matar? Ah, passa, se for pra mim morrer... Eu mato. Eu mato. Se tiver dez pessoas na lista, você mata. Olha, o jeito. Você tem medo de morrer, Magno? Hã? Não, é porque quem está nessa vida aí é pra matar ou morrer, tá ligado? Pois é. Com essa sua carreira, você acha que chega a 2018, Magno? Passa, se Deus quiser, chego. Vai chegar a 2018? Chego. Será que o Romarim vai lhe ver em 2018? Pendeu. Pendeu. Será? Fendeu. Pendeu. 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 Legenda por Sônia Ruberti